A Fonte Poetas do Mundo Levantai a bandeira da união Provocai a justiça da igualdade Sufocai o germem da ambição Traçai na poesia a liberdade Seja paz, vosso grito de guerra Seja amor, alavanca de ação Nava-luz surgirá sobre a terra Se cumprir, desmaça a missão Seja paz, vosso grito de guerra Seja amor, alavanca de ação Nava-luz surgirá sobre a terra Se cumprir, desmaça a missão En a cidade de Rio de Janeiro Continuaram as actividades que desenvolve o Movimento de Poetas do Mundo em Brasil Oportunidade em que literatos deste estado e outros cercanos Compartieron a palavra e o manifesto que move a esta organização em todo o planeta A través de la voz de los cónsules Se hizo hincapié na necessidade de continuar mediante a poesia Abriendo os espacios necessários para chegar a todos os rincones deste país O mais grande de Sudamérica E potência económica no orbe E onde o 25% do Movimento Poetas do Mundo Se encontra presente no gigante de América Latina O edificio da Liga de Defensa Nacional de Rio de Janeiro Foi o espaço onde se brindou a bienvenida aos poetas participantes Na ocasião, os literatos recalcaron a importância de seguir expandindo a palavra Por meio da poesia A os sectores mais apartados desta comunidade Como os povos indígenas Lugar até onde se orienta também O trabalho dos cónsules de poetas do mundo em Brasil Más tarde, as actividades continuaram na sala de arte da Universidade Beira de Almeida Onde, graças a gran acogida en chegada por esta importante Casa de Estudios Superiores de Rio de Janeiro Poetas do Mundo tendrá um espaço para difundir a obra Aqui a música, o canto e a poesia Foi a combinación perfecta para uma tertúlia inolvidável É incelicente, superficial As bocas entreabertas compartilham com a violência da TPC estacionaliza Ganância, egoísmo, medo destimulam O circo no valeu do que a população está nascido Aquela velha história Passeados e manifestos pela paz São comuns em tempos diversos Adultos e crianças que são mortos diariamente Nesta linda terra chamada Brasil O homem que se comporre sai da vida Más tarde, as actividades continuaram na Câmara Municipal de Niterói Onde a poesia, como sempre, foi a protagonista do encontro Ao mesmo tempo que a instituição brasileira Hizo um reconhecimento ao secretário-general e fundador de Poetas do Mundo Luís Arias Manso Por sua contribuição à paz mundial Em Niterói, na actividade do 17 de novembro Nesta comuna municipal Se realiza um clima de congraçamento De que todos aqueles, poetas ou não Se solidarizam com a causa da paz Ficam registradas as velas palavras de Manso Virá o tempo Quando tiver que encarar a decadência do sistema As novas gerações inventarão algo novo para a humanidade E se isso não é chamado de socialismo Será algo parecido Não há outra maneira de salvar o mundo Ou nós concordamos em algo que satisfata toda a existência humana Ou entramos em colapos Fecha aspas Penário, Briz do Tinoco, 13 de novembro de 2009 Paulo Roberto M. Bagueira Leal, presidente Gizivaldo Ribeiro de Freitas, Renatinho, vereador, proponente da Unção A cultura do Brasil se manifesta também a través da música Outro pilar fundamental que ha proyectado a este país En o mundo inteiro Más de 1.600 poetas, hoje em este país Son por o momento membros do movimento Os diferentes estados E cada dia, são mais Os que se incorporam para difundir O compromisso dos literatos por a vida E o cuidado do planeta Consigna universal de poetas do mundo Debaixo dos meus cabelos A fonte de se banhar É ouro que vai pingar Na prata do cabelo A fonte dos meus cabelos A fonte de se banhar Além de ser um o mundo inteiro É ouro que vai ficar A fonte de se banhar